Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Sandra, bem-vindos a este canal, onde juntamente com meu marido Cláudio e meu filho Lucas, compartilhamos as nossas experiências vivendo aqui em Toronto, no Canadá, há mais ou menos um ano e sete meses. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência utilizando a saúde pública aqui na província de Ontário. Esse vídeo tem sido solicitado há um tempo já, aqui pelos inscritos do canal e também lá do Instagram, porém eu não fiz esse vídeo ainda porque a gente não tinha muita experiência. Nós não somos pessoas que vamos muito ao médico, nós não ficamos muito doentes, graças a Deus. Então eu não tinha conteúdo para falar para vocês. Agora, depois de um certo tempo, nós já utilizamos o médico aqui, então eu tenho alguma coisa para compartilhar. Espero que possam ajudar vocês. Como vocês sabem, nós viemos do Brasil para o Canadá, eu com visto de estudo e o Cláudio com visto de trabalho. E para quem está vindo assim como nós, ou com visto temporário, que chegando aqui de cara não vai ter direito à saúde pública, porque o ORRIP, que é o sistema de saúde público aqui da província de Ontário, ele é gratuito sim, mas diferente do Brasil, que qualquer pessoa que esteja trabalhando ou não, brasileiro ou não, pode até um posto de saúde no hospital e ser atendido gratuitamente, aqui não é assim. Você precisa estar elegível, preencher alguns requisitos, aplicar e ser aceito para então poder usufruir desse benefício. Então vale a pena dividir essa experiência que nós tivemos em duas etapas, onde a primeira é quando nós viemos do Brasil para cá, sem direito à saúde pública. Eu, como estudante, tinha direito a um seguro-saúde vinculado à minha matrícula do colégio. Na verdade, ela é meio que mandatória. Então eu teria seguro-saúde pelo tempo que eu estivesse estudando. Porém, esse seguro-saúde, ele só começa a ser válido a partir do momento que você faz a matrícula. E a partir daí, você tem mais ou menos 20 dias ao mês para incluir dependentes. Claro que isso aí tem um valor extra. Então, antes de vir do Brasil para cá, nós fizemos um seguro-saúde, esses de viagem mesmo, para um mês, para nós três. E quando chegou aqui, que eu fiz minha matrícula, aí sim incluímos o Claudio Lucas no seguro do colégio, porque nós não sabíamos quando ia ter emprego, direito à saúde pública e tal, então é melhor estar garantido. E os valores foram 60 dólares para cada um no primeiro mês. E lembrando que esses valores são de 2017, quando nós chegamos aqui, então pode estar um pouquinho desatualizado. E para incluir os dois no valor do colégio por um ano, ficou 1.050 dólares. O nome desse seguro se chama GuardMe, e é o que é utilizado pelo Centennial College. Eu não conheço outros, então só posso falar desse. E esse seguro-saúde, ele não te dá direito a um acompanhamento médico, com o Family Doctor, que é o médico que cuida da sua família aqui, que acompanha a sua família. Não te dá direito a exames de laboratório e coisas assim. O que você tem direito com esse seguro-saúde são atendimentos de emergência num hospital, ou então atendimentos mais leves. Por exemplo, uma dor de cabeça, dor de garganta, diarreia, alguma dessas coisas mais leves, você procura direto uma UOL Clinic, aqui não tem posto de saúde, mas você pode ir até a UOL Clinic, que tem várias espalhadas pela cidade, e você pode ser atendido lá. E aí tem duas maneiras do seguro cobrir. Uma, são clínicas que já são vinculadas com o seguro, então você só leva impresso o papel com o número da pólice e o seu passaporte, e você não precisa pagar nada. E caso a clínica não seja vinculada com o seguro-saúde, você paga e envia a fatura, os recibos, para o seguro-saúde e eles reembolsam. O seguro-saúde também reembolsa remédios em alguns casos, dependendo das cláusulas, o nosso reembolsava. Esse seguro-saúde da Guardme também inclui 600 dólares para tratamento de emergência dentário. Isso foi muito bacana, porque chegando aqui, o Claudio teve um dente que doeu, precisou fazer canal, e nós fomos atendidos por uma clínica aqui em Toronto, que aceitava o convênio. O valor total do tratamento ficou 830 dólares, porém, como o seguro cobriu 600, nós pagamos apenas 230. Muitas dessas wall clinics também, quando você vai, por exemplo, com uma dor nas costas e precisa tirar um raio-x, essas coisas são cobertas, tudo o que é feito assim por emergência. Agora, se você precisar de um tratamento prolongado, aí você vai ter que pagar separadamente. Para ser elegível ao OHIP, tem alguns requisitos a ser preenchidos, e no nosso caso, a gente alcançaria quando o Claudio tivesse um trabalho full time, por mais de seis meses, ou se a empresa que ele trabalhasse fornecesse uma carta dizendo que ele era um empregado full time e que estariam dispostos a continuar empregando ele por mais tempo, ou por mais de seis meses. Então, o Claudio conseguiu o emprego em novembro, a empresa já forneceu a carta e a gente já aplicou para o OHIP sob essas condições. Quando o work permit consegue o trabalho e consegue a carta, a esposa e os filhos, eles são dependentes, então todos terão direito à saúde pública. Então, aplicamos para o OHIP, porém, ele demora três meses para ser validado. Então, quer dizer, tem um período aí de três meses de carência a partir do momento que você dá a entrada. A entrada é super simples de fazer, você pega os documentos que estão todos escritos no site junto com a carta do empregador e vai em um posto do Ontario Service. É super rápido, a carteirinha chega na sua casa e quando ela chega, então ela já está válida para você usar. Assim que recebemos o nosso cartão, estávamos, então, dentro do benefício do OHIP e poderíamos procurar um Family Doctor. Como eu falei anteriormente, o Family Doctor é tipo um clínico geral e ele é o médico responsável pela sua saúde, pela saúde da sua família, ele acompanha a família. Para conseguir um Family Doctor, você tem que verificar se eles estão recebendo novos pacientes, porque nem todos estão disponíveis. Então, algumas maneiras de conseguir. Você pode, você mesmo, ir até a clínica ou ligar ou então existe um programa do governo de Ontário que se chama Health Care Connect. Você pode ir até o posto ou fazer por telefone. Você liga, você passa todas as informações aonde você mora, se você prefere que o médico seja homem ou mulher e aí eles vão procurar um médico mais próximo da sua casa disponível e eles te retornam para agendar a consulta. No meu caso, eu consegui o nosso Family Doctor porque eu cortei o meu dedo trabalhando, eu tomei três pontos e fui atendida no hospital. Já tínhamos OHIP, o atendimento foi super bom, bem bacana, o hospital não estava cheio, demorou, mas foi todo um procedimento normal. E o que eu achei bacana e diferente é que quem atende você, a primeira pessoa que te vê no hospital não é uma recepcionista, ela é uma enfermeira, ela já viu que o meu dedo estava sangrando, ela mesma trocou o curativo, colocou um curativo limpo e aí sim eu fui para a triagem e depois da triagem que eu passei com a recepcionista para fazer a ficha. Assim que eu fiz a ficha, eu pude ir lá para trás, para a sala de emergência, onde eu tomei os pontos. E aí para tirar os pontos, eu não precisava voltar no hospital, eu pude ir em qualquer wall clinic e fui nessa wall clinic perto aqui de casa e eles estavam aceitando novos pacientes, então eu marquei uma consulta. E a nossa primeira consulta com o nosso family doctor, o Dr. Sheng, um chinês, foi a família toda junta. Entrou nós três no consultório e ele fez várias perguntas sobre saúde, alimentação, quando foi os últimos exames, no geral ele perguntou tudo sobre a gente, fez a ficha dele lá no computador e tal, mas não houve nenhum exame naquele dia. E aí ele viu tudo o que nós precisávamos, tiramos todas as nossas dúvidas, falamos ali para ele que estávamos ali para fazer um check-up, que queríamos ver como que estavam nossos índices de colesterol, diabetes e tal, nossa parte nutricional, já que deixamos de comer carne. E ele foi super solisto, já requisitou um exame de sangue para nós três e já agendou uma consulta para mais ou menos 15 dias para a gente voltar e aí sim cada um fazer os seus exames individualmente. Normalmente, as wall clinics, elas ficam num complexo onde já tem os consultórios médicos, a parte de raio-x, o laboratório de exames, então no mesmo prédio, no andar de baixo, a gente fez o exame de sangue. O resultado do exame de sangue já foi direto para o médico, nós não recebemos, não conseguimos pegar pelo site e no dia da consulta ele abriu lá para nós e mostrou os resultados e falou o que tinha que falar. O Claudio fez um exame físico e tirou todas as dúvidas dele em relação ao exame de sangue. O Lucas fez um exame bem completo também, físico, para verificar se ele enxergava cores, se ele distinguia cores, um exame bem completo mesmo. E eu, além de fazer toda essa parte com o Dr. Sheng, também fui atendida na mesma clínica, num consultório ali ao lado, por uma ginecologista, onde eu fiz todos os exames de prevenção feminina, toda essa parte aí de cuidados da mulher. O resultado do exame também não veio para mim, foi diretamente para ela e eles me ligariam se eu tivesse que retornar por algum problema, se não me ligassem, estava tudo bem. O Dr. Sheng nos recomendou procurar um optometrist porque é recomendável a cada cinco anos fazer e o Lucas, que nunca tinha feito, também tinha que fazer. O optometrist, ele não é coberto pelo A-HIP, você tem que pagar separadamente. Nós pagamos 125 dólares na consulta para mim e para o Cláudio. O Lucas não pagou, porque existe um programa do governo de Ontário que cobre exames anuais de vista para crianças de 1 a 17 anos. E o dentista também não é coberto pelo A-HIP, mas também existe um programa do governo de Ontário que cobre tratamento anual para crianças. O Lucas, inclusive, já fez esse tratamento, ele foi super bem atendido, eu super recomendo que vocês façam e realmente sem custo nenhum. Quando o seu Family Doctor te encaminha para médicos especialistas, esses médicos também são cobertos pelo A-HIP, mas fora isso, não é coberto. Dermatologista, nutricionista e coisas assim, só se for um caso realmente extremo, se não, você tem que pagar separadamente. A nossa experiência com o Dr. Schenk foi muito positiva, nós gostamos muito dele, nós fomos para experimentar, ver se a gente ia gostar, se adaptar e realmente nós vamos ficar com ele, porque gostamos da clínica, gostamos do atendimento dele, achamos que foi bom, ele fez todos os exames que precisava, nos deu todas as respostas que precisava e já estamos agendados para voltar no ano que vem para o próximo check-up. Bom, como eu falei para vocês, nós não utilizamos muito a saúde pública, nós não vamos muito ao médico, mas essa foi a nossa experiência com saúde pública aqui no Canadá. Todos esses links vou deixar linkado aqui embaixo e também no nosso blog, passem lá para conferir, para pegar essas e outras informações. Muito obrigada por assistir esse vídeo, muito obrigada por nos deixar compartilhar nossas experiências com vocês. Até o próximo vídeo, um beijo, tchau!